Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal da Velomotors Velocímetros. Pra quem não me conhece, eu sou o William. Hoje nós estamos com o painel de instrumento da Yamaha MT-03. Um painel que chegou pra gente queimado, tá? Esse painel tem problema de infiltração de água. E ele chegou pra gente dessa forma, só que com a iluminação de fundo funcionando, tá? Mas nada da parte lógica atuando. Contagírio não funcionava, luzes espia, display também apagado. Apenas a iluminação que estava funcionando. O cliente encaminhou o painel pra gente, pra gente tentar restaurar. Deixar ele funcionando como original de fábrica. E o painel já tá restaurado, tá funcionando perfeito como novo, tá? Vou ligar pra vocês agora. Um painel bem bonito. Da linha 2012, 2013, acredito eu, tá? Se tiver errado o ano, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. Com 3 mil quilômetros. Tá aparecendo um erro aqui porque não tá conectado na moto, né? Então não tá pegando leitura da central. Medidor de temperatura, medidor de combustível também. Tá dando em estado de emergência porque não tá conectado na moto. Então o painel tá consertado, revitalizado. Vale muito a pena restaurar o painel da MT-03. Se você tiver algum MT-03 que com certeza vai queimar o painel, tá? É um defeito típico. É um vício do fabricante, né? Ele infiltra água e acaba queimando a placa. Você pode estar realizando a retirada do painel na sua moto e encaminhando pra gente aí por correio, tá? Esse painel é um painel que veio por correio, o cliente é de fora de São Paulo. Já tá indo hoje, dia 19 de novembro de 2021, por correio pro cliente aí restaurado, tá bom? Tem muito vídeo aqui na Velomotor, no canal da Velo, de carro, de jet ski. E alguns de moto eu vou tentar colocar, né? Na correria a gente acaba deixando passar os painéis de moto. Tem gente que não sabe que a Velomotor também trabalha com restauração de painéis e instrumentos de velocímetros de moto, tá? Tanto conserto quanto personalização. Exemplo, você tem um painel aqui da MT-100%, mas você quer mudar a tonalidade dele. Você quer deixar o display no blackout, né? O fundo preto e o número branco. É possível fazer, tá? Tanto aqui no display da quilometragem e da velocidade, quanto o do gasolina. Esse ponteiro também tem a possibilidade da gente realizar a mudança de cor dele, né? Passar pra azul, passar pra branco, passar pra vermelho, como também essa grafia do contagiro, tá? Então, você que tem um painel de moto, quer realizar uma personalização, mudar a cor, deixar aí o seu toque no painel, pode também encaminhar o painel pra gente realizar uma personalização na iluminação traseira dele, tá ok, pessoal? A princípio é isso. Vou deixar a dica com vocês de manutenção e personalização de painel de moto. Você que não é inscrito no canal da Velomotors, inscreva-se, deixa aquele like no vídeo pra dar aquela fortalecida pra casa, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os vídeos que a gente vem postando aqui no canal, tá? Corre lá também nas nossas redes sociais, siga a Velomotors no Instagram, no Facebook, tem muito conteúdo exclusivo e bacana lá te aguardando, tá bom, galera? E um forte abraço a todos!